Fala galera, aqui é o Vitor Bom galera, falo Fala galera, beleza, Vitor Gamer aqui, dando pra vocês mais um vídeo Bom galera, nessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog de car... de carnal de Páscoa Dingombel, dingombel o atal do papel não foi mal, não foi mal limpa o jornal não, pera isso é... isso é carnaval carna... carna... é Páscoa galera, Páscoa e hoje é uma batalha um rap, eu vou tá querendo um rap tipo, moda, moda, fuck eu crio um GTAzinho quando eu amasso, eu passo então então, antes de iniciar todos os vídeos eu faço galera vamos lá, isso aqui já vai ser pra iniciar o vídeo eu tô de pijama que eu acabei de tomar banho, é foda e vamos comigo, velho luz, câmera, ação perfeito, galera vamos lá, queria é, vamos pensa no tema, cachorro carro eu tava andando de carro quando eu tava lá no bar curti uma balada vivi o jantar mas tudo bem, meu irmão vou te contar como é que era olha essa mina parece que ela quer paquera humilhou bom, galera eu não quero fazer essa batalha de rima porque é foda então vamos eu vou ver o que eu posso fazer e eu vou bom, galera eu voltei aqui no oh, quer cair eu voltei, galera, aqui pra falar que vai que vai mudar a brincadeira por aqui vai ser desafio sim challenge desafios pro fofo não, olha da escola Olha quem tá aqui, é o Nego Fala oi Yeah, mano, bro Seguinte Quem não dá like nesse vídeo Eu vou matar, ok? Tira essa câmera Bob, não, Bob, não Bom, galera, eu voltei Vamos posicionar vocês aqui Então, pra começar a ser challenge Eu quero que todos fazem Luz, câmera, ação No 3, beleza? 1, 2, 3 Luz, câmera, ação Beleza, galera Esses desafios Vai ser o que eu vou tá criando É nóis Vamos lá, então, galera Hora do desafio número 1 Beleza, galera Desafio número 1 É o dançom rebolente, mano Eu sou foda Então, vamos lá Busca de fundo Bota uma na cabeça aqui Vai começar O Revolet Eu acabei de pedir Eu acabei de pedir Fala, galera Beleza? Eu sou pirainha Bom, galera Bom, galera Eu tô aqui no final desse vídeo Pra falar pra vocês Que eu vou tá criando paródia, velho Sim Vamos lá, então, criar as paródia Então, vamos lá, vai Eu vou posicionar vocês aqui Vamos lá, posicionando Me repita comigo Luz, câmera, de novo Ação Primeira paródia, galera É domingo de manhã Vamos lá Tá? Com voz de sono Foi massa eu te acordei Desliga e volta Tá? Com voz de sono Vai lá no medo Cadê? Depois eu cago aqui e passo um salami Eu pongo banana toda manhã Com tu vaina É mais ela come alface Com beterraba Toda manhã Toda manhã Nossa, nossa Olha aquela gata Olha o que eu faço Oh meu Deus Eu vou ter um farto Que é isso? Eu falei Eu vou ter um farto Oh meu Deus Eu vou ter um treco Oh my God Eu tô tendo treco Bum, bum, bum Se cair bum, bum, bum Lá na estrada Dá, dá, dá Eu quero bum Eu quero dá Eu quero bum, da, 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 da Acabei de gravar, eu tô aqui no final Eu tô aqui no final Pra falar, mano Que esse vídeo foi mais curto Sete minutos Bote vir teu curto nessa bosta Mas Minha intenção foi fazer um vídeo curto, galera Sim, porque a gente tá com visita com casa E não pretendo gravar muito, cara É oito horas de vídeo Sim, galera Eu acho que eu vou dar um fim no canal Eu acho Pronto Vou dar um fim no canal Não Então vai tomar no Mas bom Se você curtiu, se inscreve no canal Todo dia vídeo novo A parada é legal Dá um like, compartilha pra poder continuar Vocês são meus fãs Estamos juntos Vamos lá Então, velho Essa nova intro Nossa nova intro Eu sempre vou dar um recado antes do vídeo Daí antes de começar eu faço Luz, câmera, ação E é assim como eu vou despedir de vocês Então, galera Luz, câmera, ação Então, eu vou despedir de vocês 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 Então, eu vou despedir de vocês